Bom dia moçada, aqui ó, dá um confere nos meus parceiros aqui ó, olha lá o Vinícius, o fera do caiaque, o caiaqueiro, o Ruito, o fera das traíra, nós vamos chegar ali no Rio Doce, daqui a pouco vocês vão ver, aqui ó, a turma aqui ó, pouca tralha no lança, vai sair peixe, Vinícius? Turma vai seguir nós aí, vai dar uma curtida no Quente da Pesca, vai compartilhar com os amigos, dá aquela curtida para dar uma moral, beleza? Você escreve aí, daqui a pouco tem peixe aí, bom no trem. Fala aí, bom dia moçada aí, acabamos de chegar aqui no Rio Doce, Quente da Pesca hoje tá com o Vinícius, tá com o Ruito ali ó, começando aí ô Vinícius ó, olha a máquina desse rapaz aqui, olha a máquina da, olha a máquina quente, vamos mostrar para vocês aqui agora, qual que é a nave que esse bicho ali vai dominar agora, olha só para vocês verem que tá bacana, se o Vinícius é, não é aquela não moçada, calma aí, pera aí, aqui ó, olha a máquina da criança ali ó, daqui a pouco você vai ver esse bicho cai na água, vou falar para vocês hein, dourado, tucunaré, roubá-lo, tem que correr desse menino, que esse menino é um veneno, agora o pescador raiz mesmo, vocês vão ver aqui agora ó, ô Ruito, mostra para eles o seu instrumento de trabalho ó, a arma do bicho ó, daqui a pouco você vê o trairão da Amazônia pulando ali, ó pipoca, acompanha aí o Quente da Pesca, curte, compartilha, se inscreve aí, vou montar essas bichinhas aqui também, jogar daqui a pouco vocês vão ver, ó Rio Doce hoje, segunda pescaria do Rio Doce aí do canal, leu moçada, aquele abraço ó, até daqui a pouco, vamo comigo ali mostrar, vamo seguir ali ó, mesmo esqueminha que eu já mostrei ó, tu vira aqui, preparei esse anzol aqui, a intenção é um dourado, ou um robalo, vamo jogar ali ó, depois que tiver armado vou mostrar para vocês hein, aguenta aí, ó, vamo ver se consigo pegar aqui para vocês verem ó, joguei aqui ó, debaixo da ponte para ela parar ali, mais ou menos ali naquele remanço aqui assim ó, agora nós vamos acompanhar, vou buscar o sininho que eu esqueci, daqui a pouco a gente mostra para vocês aí, lugarzinho filé ó, segue aí o Quente da Pesca, se inscreve aí, compartilha, dá um like aí para ajudar o canal, para a gente poder pescar mais vezes, valeu, um abraço aí por enquanto, aí pessoal ó, pronto, terminei, acabei de armar o arsenal, tá todo ali ó, tem, eu tenho molinete armado com salsicha, eu tenho molinete armado com lambari, sarapó e massinha, aí no decorrer do dia aparecer e não mostrar, beleza, que é o Quente da Pesca, se inscreve aí no canal, compartilha, dá um joinha para ajudar e acompanha aí que, bateu o bruto que vocês vão ver, valeu gente, aquele abraço o dia hoje está propício, viu, está quente, está abafado, a água está limpinha, olha só a água, olha, bom cristal, o arsenal está aqui, só aguardando, Deus quiser, vai balançar um sininho aí, vamos mostrar, segue aí, abre para nós, é moçada, está quase chegando a hora do almoço e nada né, mas nós somos persistentes, vamos ficar aqui vigiando, vai bater um bichinho, não é não Vinícius, daqui a pouco vamos pegar um, o almoço vai sair daqui a pouco, cadê, vamos dar um ver, como é que está ali ó, aquele arroz da categoria, cadê o nosso friso quente, abre para a turma ver isso, nós vem aqui só para ficar na depressão aí, isso aí que é uma pescaria, com fraternização com os amigos, todo mundo de bem, todo mundo da paz, Deus no comando, vocês vão seguindo aí, daqui a pouco eu vou mostrar um peixe para vocês, vocês se inscrevem aí no canal, dá aquele like, aí você compartilha com os amigos aí para dar uma moral, e vamos continuar pescando aqui, hoje é a pescaria do quente da pesca aqui no Rio Doce, com farofa aí ó, ai moçada ó, eu não ia mostrar isso para vocês não, mas vou mostrar que também faz parte da pescaria, vocês dão uma olhada aqui, o Ruito trouxe ó, vê se o Ruito é o cara, essa aqui é a tradicional farofa mineira, olha lá, um franguinho com farofa, é ou não é Ruito? Olha lá ó, você acha que agora, olha o meu amigo caiaqueiro lá, se ele é fraco, não, chega aqui para o pessoal ver para não achar que é sacanagem, olha aí, seu menino não tem que se alimentar direito aí, não, não aguenta o batidão não, tem condição? Olha aí, seus parceiros aqui não é fraco não, peixe, por enquanto não está fazendo falta não, né? Porque o que tem para nós comer agora, eu vou falar uma coisa para vocês, ainda dá para uma semana, parece que a galera estava presa no cativeiro, liberaram agora e estão vindo aqui para o beirado do Rio, não bateu nada, entendeu? Ô Ruito, não bateu nada até agora, mas vai bater, vai bater que a turma aqui vai... Tem ó, tem dois abacates ali, tem duas massinhas, tem dois lambari, tem um sarapó, Tem opção para isso, tem opção aí, os danados estão aí fazendo a hora com nós, mas a gente não desiste não, que aqui é o quente da pesca, Valeu moçada, vocês seguem aí, continua aí seguindo, curtindo, compartilhando para dar aquela moral, aquele abraço, vamos comer, ô Ruito, mostra aqui o pessoal aqui, Ruito, você foi lá buscar, olha, vira para cá, na varinha de mão danada, eu falo com você, o bicho é cascudo, o bicho é brabo, o bicho é parceiro do quente da pesca, é, segue aí, comenta, curte, compartilha para os amigos, olha lá, olha o Ruito, vamos buscar mais Ruito, vamos lá, aí moleque, bicho bonito aí, vamos buscar mais. Ó pessoal, boa noite, ó, escureceu aqui, começou a ventar muito aqui no Rio Doce, ó, os monumentos armados lá, chegou meu parceirão aqui, o Simazinho, o Bruno, Boa noite galera, o Vinícius está lá fazendo a janta, e agora aqui o nosso professor, que é o mestre do Dourado aqui do Rio Doce, o Simazinho, vai mostrar para nós o esqueminha, o Simazinho, você mostra para nós, se faz um favor, e para os seguidores aí do canal aí, que gostam da pescaria, como é que é o esqueminha aí da salsicha? Chega a salsicha, você tem o caninho, cura a salsicha com a garaté, atravessa dentro, e já era, pegou, fatal, filé demais Bruno, você arrebenta, esse é o Brunão, quente, o Brunão é nossos amigos aí do Quente da Pesca, valeu moçada, dá uma curtida aí, uma compartilhada, se inscreve aí, daqui a pouco nós vamos mostrar o resultado aí da salsicha, valeu? Valeu galera, boa noite. Bom dia moçada, ó, como é que ficou a situação na madrugada, ó, choveu, noite todinha, mas não continua firme aqui, nós venhamos pescar, não podemos desistir, sim, fácil, meus amigos aqui, ó, ô Simazinho, bom dia meu amigo, como é que tá? Nós vamos desanimar, nós vamos embora, o que você acha? Cara, eu vou insistir um pouco, né, né, Nequinha, a expectativa aí de sair uns peixes, eu vou insistir um pouco aí, cara, brasileiro já é teimoso, e brasileiro pescador? Pescador e mais ainda, né? Não, vamos ficar mais um bocadinho, bom, com certeza, eles falam que pescador é doido, é doido, mas pescador entende pescador, nós não vamos embora não, ou você prefere trabalhar, não, eu prefiro ficar aqui, que também é melhor que eu, então nós vamos ficar mais um bocadinho, então, vocês continuem, vou ficar mais aqui, é, mas eu acho que nós vamos mostrar um peixe, só esquentado, nós vamos pular da ponte, lá atrás, é, ué, deixa baixo, é o quente da pesca, é isso aí, segue aí, moçada, curte aí, compartilha, é, não tem peixe, né, por enquanto, Simazinho, daqui a pouco, quem sabe, daqui a pouco nós vamos pegar um aí, se Deus quiser, Então, moçada, aí, tudo pronto agora, para partir embora, pescaria foi boa, resenha foi boa, os amigos, distraiu um bocado, curti um pouquinho a paz, a tranquilidade, já está fazendo agora, 24 horas, que a gente está aqui nesse ponto, noite chuvosa, não deu para pegar nada, mas os pescadores, que seguem aí o canal, sabem como é que funciona, né, tem dia que é da pesca, o dia do pescador, e essa pescaria foi do peixe, né, Vinícius, então vamos embora, tudo prontinho, vamos pegar a estrada, graças a Deus, a pescaria foi, foi fina, é, agora vamos pegar a estrada, nós estamos de longe, nós temos que andar longe, se quiser pegar um peixe, né, Vinícius, já botou a máquina em cima, e nós vamos rodar, vamos rodar 230, 240 quilômetros, mais ou menos, e aí a gente precisa chegar em casa, né, o Vale Pescaria já está vencendo o prazo, fica um abraço para vocês aí que estão seguindo, para vocês que estão curtindo, se inscreve aí no canal, Quente da Pesca, curte os vídeos, e compartilha aí para dar uma moral, valeu gente, um abraço, que Deus nos abençoe, 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 Obrigado.